Bom dia a todos, o meu nome é Kedma, eu faço MBA em Gestão Estratégica e Metodologias Ágeis. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é Metodologias Ágeis na Cadeia de Suprimentos e a gente vai explicar um pouco mais a seguir. Então, dando um overview aqui do que nós vamos passar aqui no nosso sumário, o plano de produção ideal, o problema, o impacto desse plano de produção quando não é executado da maneira correta, um case para exemplificar toda essa situação e, por fim, nós vamos trazer estratégias práticas para mitigar a variação de mix. Então, o plano de produção ideal, ele ocorre quando a puxada do mercado é linear para a produção daquele produto para o consumidor, ou seja, na maioria das vezes, um plano de produção ideal é aquele cuja o produto é empurrado pelo meu fornecedor, o que ocorria muito no tempo de Ford, quando o Henry Ford lançou o primeiro carro automotivo, ele falou em uma das suas entrevistas que pode-se escolher qualquer cor de carro desde que seja preta, né? Então, quando existe esse plano de produção fixo, que não sofre variação, não sofre variação no produto, a forma de gerenciar essa cadeia de suprimento é muito mais fácil porque nós não vamos ter grandes impactos na cadeia produtiva. Mas não é isso que acontece, nós sabemos disso. Então, o plano de produção, ele deve ocorrer conforme o planejamento traçado. Algumas dessas etapas são paradas programadas na produção, recebimento de matéria-prima para a produção just-in-time, um relacionamento sólido com os fornecedores para assegurar que todos os insumos para a produção daqueles bens e produtos sejam recebidos em tempo hábio, e realizar uma gestão de perdas e desperdícios na produção. Esse é o cenário ideal. Só que qual que é o problema? O problema hoje é que o cenário é muito volátil, né? O consumidor, ele busca personalização. Vamos trazer um exemplo aqui real da Copa do Mundo. Nós estamos vivendo um ano de Copa do Mundo, e historicamente o mercado, ele tem essa visão de que no período entre outubro e novembro, ou setembro e novembro, ou no ano da Copa, não se vende, não se tem uma grande saída de televisão de 30 a 42 polegadas, e sim de 50 a 60 polegadas. Por quê? Porque é uma época onde nós estamos com familiares, amigos e parentes, e nós queremos reunir todo mundo para assistir, como bons brasileiros que somos, reunir todo mundo em casa para assistir os jogos da Copa do Mundo. Então, o mercado, tendo esse estudo, entende-se que não tem essa grande saída nos itens, nas televisões de 30 a 42 polegadas. Ou seja, não precisa se produzir muita televisão nesse tamanho, porque não vai vender, vai ficar estocado nas revendedoras e não vai ter essa saída. E aí, nesse cenário de incerteza, nós precisamos traçar um plano de produção para não gerar justamente esses impactos, né? Nós trouxemos um caso aqui real de um fabricante de celular. Resumidamente, quais que são os passo a passo para a fabricação e entrega daquele item? Então, nós temos o recebimento de matéria-prima, como passo 1. Passo 2, transformação e produção do bem. Passo 3, a finalização e distribuição do item para o consumidor. Então, de forma resumida, esse é o cenário. Só que a gente sabe que esse cenário não é o cenário que realmente acontece. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos um plano de produção fixo, que era o que Ford lançou, que era, olha, eu produzo, eu entrego para você e você compra. É isso, não tem opção de escolher. Hoje, a gente sabe que se a gente não atender as necessidades que o cliente, ele coloca, a gente não vende, que é esse caso justamente da Copa. Então, se eu não fornecer, não tiver mais disposição no mercado, televisão entre 50 e 60 colegadas, eu vou ter uma venda muito baixa. E se o meu consumidor, ele não acha esse aparelho para comprar na minha loja, ele vai no meu concorrente, é onde a gente acaba perdendo vendas. Então, a gente consegue ver aqui como que o produto, ele sofre essa variação. No ano de 2008, a gente tinha ainda essa produção empurrada pelo mercado, onde a gente produzia, para se produzir, se aqui falando no cenário de produção de 20 aparelhos celulares, nós produzíamos 13 com teclado, teclado completo de A a Z, aquele teclado carry que a gente fala, né? E sete aparelhos com 100% touch. Hoje, nós identificamos que a necessidade do mercado é produzir justamente esses teclados, esses aparelhos telefones 100% touch, né? Quase 100% touch. Temos aí uma necessidade do mercado puxando apenas somente dois aparelhos celulares para a fabricação de 20 com teclado. Então, a gente consegue ver que, historicamente, se o meu fornecedor, o meu consumidor, ele busca esse aparelho celular mais nas cores preta, não tem por que eu produzir amarela. Eu vou produzir mais pretas para atender a necessidade do mercado. E aí, quais que são as estratégias que nós listamos aqui para mitigar esse impacto de variação de mix na produção? Então, nós fizemos aí o passo a passo, né? Que é um estoque de segurança, manter um estoque de segurança ok para atender essas necessidades, para justamente quando tiver essa puxada do mercado, a gente está preparado para atender, ter todos esses processos interligados, que é justamente fazer esse acompanhamento de variação de mix. Ah, eu tenho um estoque de segurança? Beleza. Vamos manter também uma flexibilidade no ferramental para a gente entregar essa produção, esse produto para o meu fornecedor? Ah, beleza. A gente está puxando 100 totes screen por dia na nossa fabricação, mas vamos manter o nosso ferramental com uma produção de 130, de chegada até 130 totes por dia, porque assim, se o meu mercado, ele tiver uma mudança brusca na variação de mix, eu consigo ter esse tempo de resposta. E aí, para finalizar, a gente trabalha também o lead time, logístico, que é o just in time, na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Então, cheguei com o insumo certinho na cadeia de produção, produziu no tempo certo, entregou na distribuidora no tempo certo, é certeza de lucro, é certeza de venda na certa. Para concluir, a gente identifica que gerenciar a cadeia de suprimento com uma constante variação de mix, ela pode ser um desafio grande, mas não é um desafio difícil se adotar das metodologias assertivas na tomada de decisão. Todas essas metodologias, elas são para entregar o que o meu consumidor busca. Não adianta eu colocar lá um celular com um teclado de A, às vezes o meu consumidor não vai estar buscando aquele aparelho celular. Então, nós precisamos entregar para o consumidor o que ele está buscando naquele momento. Se ele está buscando naquele momento um aparelho de telefone celular com o aparelho celular 100% touch, é isso que a gestão da cadeia de suprimentos, ela tem que se organizar para atender aquilo que o meu consumidor está buscando. Bem, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. O meu muito obrigado. O meu muito obrigado.